Salve, salve, galera! É Ribas TV, pedalando, gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a mais um rolezão de bike. É, galera! Ribas TV hoje, pegando a baiquinha novamente, a baiquinha personalizada. Ribas TV é uma baiquinha, quem não deu, full, boa para pedalar. Enfim, estou cansado, porque eu faço a introdução do vídeo, mas já fiz o meu rolê. Agora o rolê é com vocês. Vou mostrar algumas trilhas, alguns locais bacanas que a gente vai passar. Mostrar umas belezas. Enfim, tudo que eu puder mostrar de interessante vai para vocês, galera, que curte aqui, que segue o canal Ribas TV. Beleza, galera? Ribas TV mostra o que você quer ver. E hoje, cansado, ofegante, mas pedalando. Vamos embora! Ó, rapaziada, vou mostrar um negócio para vocês. Agora é mais gerar conteúdo mesmo do que o rolê. Já falei, já fiz meu rolê. Agora estou voltando por outro caminho, mas o intuito é mostrar as belezas, cara. Olha só que interessante. Eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Jundiaí, mas eu estou entre Jundiaí, Tupé, vai ter uma hora que a gente vai para Indaiatuba. Enfim, a baiquinha está aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o que a gente passa, né? O que a gente vê é natureza. Eu sou uma pessoa urbana, trabalho em São Paulo, enfim. Então, tudo isso aqui para a gente, sei lá, além de você fazer um exercício, você ainda tem as belezas naturais que, eventualmente, poucas pessoas têm acesso. Então, o intuito é mostrar isso aqui para vocês. Quer ver? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Minha baicona está aí, mano. Arriba-se TV, mano. Olha lá, velho. A gente vai pedalando por tudo isso daí, cara. A gente entra dentro de umas fazendas. Olha lá. Olha os cavalinhos. A gente pedalava. Esse aí está preso. Ele vai ficar nervoso. Não vou mexer com ele, não. Olha. Olha lá. As vaquinhas lá. Mano, é muito interessante, cara. É muito bonito. É totalmente diferente do que a gente vive no dia a dia. Então, o intuito é esse aí, ó. Para lá nas fazendas. Minha baicona está ali. E vamos continuar pedalando por tudo isso. Né, bonitão? Vamos embora. Cavalo! Olha que interessante, mano. Minha baicona está aqui. A gente vai passando por diversas experiências, por diversos visuais. E agora a gente está num pesteiro, num peste que pague. Então, tudo isso é num caminho de volta. Eu repito para vocês, eu já fiz o meu pedal forte. Então, a galera fica pescando aí. É um hobby. Coisas diferenciadas. Quem mora na cidade grande aí, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Então, o intuito é mostrar coisas diferentes que você pode fazer sozinho. No caso, eu pratico meu esporte sozinho, com a minha bike. Estou fazendo exercício. Você vê que eu vou pedalando forte. E quando eu acho alguma coisa interessante para gravar para vocês, eu paro. Até um pouco ofegante. Vamos embora. Continuar um rolê da Ribas Pedal. Estou fazendo exercício. E aí, rapaziada, é muito interessante, cara. É muito bacana. Olha, eles estão bem ali. Não vou chegar próximo, porque eu não sou verdadeiro, não, velho. Mas, cara, é muito bacana. Olha, tem uma ali bem do lado. Olha, vai criar um touro aí, sai correndo atrás de mim. Olha aí. Olha lá, ele está aqui, ó. É que às vezes é muita luz, não? Mano, é natureza, mano. Pega só a biquinha. Quer pedalar com o Ribas? Comenta aí. Vamos embora. Bom, rapaziada, dei uma parada aqui para mostrar para vocês. Esse é o meu rolêzão de bike para tirar todo o estresse da semana, para gerar conteúdo para você que gosta do canal Ribas TV, para mostrar para vocês essa paz, essa alegria que praticar esporte ou gerar conteúdo, se sentir bem, faz parte do dia a dia. E é isso que a gente vem buscar e mostrar para vocês. Beleza, galera? Vamos embora. A biquinha está ali. Continuar o rolê. Vamos lá. E aí, mano, puxei rápido. Mas olha a vibe, cara. Passa até charretinha. Olha a nossa vibe aí. Bora. Rapaziada, eu não vou fazer esse rolê. Normalmente a gente se entranha tudo aí para dentro, passa no meio das parreiras, mas eu preferi entrar aqui. Isso aí vai ser um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, eu prometo. Nós vamos pedalar no meio das parreiras. Mas hoje, olha, isso tudo aqui é na região de Jundiaí, Tupéba, perto de onde eu moro. Então, eu saio pedalando de casa e cada hora eu escolho uma rota. Então, se eu não me engano, aqui, se eu não me engano, é Alfazema. Até pelo cheiro e tal. Não sei nem se eu estou falando besteira. E tudo lá para lá é que agora não está na época, são as parreiras. Eu acabei de voltar de Mendonça, na Argentina. Nossa, ficou ofegante. Que é pedala, para e mostra conteúdo para vocês. E eu fiz a vinícola, né? Você pode voltar vídeos anteriores. Eu fui na Contintoro, no Chile. Mas aqui são vinhos mais caseiros, né? Enfim, é... Então, tudo aqui é uma região de Jundiaí, de vida quase que Tupéba, mas é Jundiaí, se eu não me engano. Então, são as parreiras, né? Produtores de vinhos locais e também das uvas, que Jundiaí é uma grande produtora de uva. Vou virar a câmera. Vocês vão achar que eu estou na Itália, mas eu não estou. Estou aqui no Brasil, estou aqui em São Paulo, principalmente em Jundiaí. E olha essa vibe incrível pedalando para vocês. É, rapaziada. Que vibe incrível. Minha baiquinha está aqui. Só nessa tranquilidade. Pensando na vida. Planejando o que nós vamos gerar de conteúdo para vocês. Hoje eu devo gravar esse vídeo, mais três vídeos, tá? Então, fica ligado no meu canal. Provavelmente na sequência desse vídeo virão três vídeos. Eu já planejei aqui, não gravei. Então, hoje é sábado de manhã. E só hoje eu vou gerar quatro conteúdos. Mandar de bike e mais três conteúdos, tá? E vamos ver se domingo... Se eu tenho mais conteúdo, ainda que é falta de tempo, né? Tem que fazer um monte de coisa, né? Quem tem três filhos, tem esposa, tem um monte de coisa para fazer. Então, nessas entre safras, o que eu posso gravar para vocês gerar conteúdos. Porque a promessa no crescimento do canal é gerar um vídeo por dia. gerando conteúdos interessantes para vocês. Escuta essa vibe, mano. Vamos embora. É esporte, é besteira, é família, é profissão, é trabalho. Enfim, se você gosta dos nossos conteúdos, cara, comenta aí. Pode estar aparecendo aí. Comenta aí o que o Ribas pode gerar de conteúdo para vocês, meu camarada. Vamos embora. Bom, rapaziada, coisa interessante. Eu aparei aqui. Muito provavelmente já prepararam toda a terra, já reviraram. Aqui vai ser uma plantação de milho. Então, está bem no início. Não sou agricultor, mas muito provavelmente que, olha lá, pela aparência, é tudo milho. Então, essas espigas aí vão crescer tudo. Tudo que você está vendo aí vai virar plantação de milho. Caralho, que interessante. Então, você vê várias coisas, assim, um quilômetro de um para o outro, a distância. Então, você vê parreiras, você vê um monte de coisa, plantações, você vê gados, cavalos, enfim. Então, mais uma curiosidade aqui, olha, que interessante. Aí, olha, tudo aí vai ser milho. Bora. Rapaziada, quem acha que é só rolezinho para gerar conteúdo, velho, é subidona, é rolezão. Aí, olha, é trilha. Gerente sai, velho. E também tem o exercício a ser feito aí, mano. Ó, vamos embora. Não é só parar no lugar bonitinho, ligar a câmera e fazer foto para também, não, mano. Exercição. Estão uns 40 minutos em casa. Agora, eu vou parar ali, vou encerrar o vídeo e vou tocar direto, mano. Aí, já é minhas paradas, beleza? Vou parar ali, vou encerrar o vídeo. Vamos embora, Ibas TV. Bom, rapaziada, vou dar uma pausa aqui. Estão, vamos botar meia hora, meia hora de casa. Só isso aí para vocês verem. Então, vou tocar direto, que agora eu vou finalizar, porque eu fiz forte até a metade. Vim gravando para vocês e agora vou arrepiar. De volta para casa, que já deve estar aí, sei lá, que horas, 11 horas da manhã, não sei, 10 e meia. Enfim, vou voltar para a minha família, esperar e depois gerar mais três conteúdos, que é parada minha, que você vai ver nos próximos vídeos. Marquinha está ali, caminho de casa está lá. Então é o seguinte, se você chegou até aqui, faz o seguinte, cara. Gostou do vídeo? Deixa o like. Deixa o likezão, que aí vai ficar bonito. Se inscreva no canal, se você gosta do nosso conteúdo, costuma assistir meus vídeos e não é inscrito, se inscreva no canal, que é importante. Rumo a 1.500 inscritos, tá? Então vamos lá. E se você já é inscrito, comece a assistir mais os meus vídeos, se você gosta, beleza, galera? Vamos lá no meu Instagram, que aí acontece história direto. Tem dois praticamente, tá? Então, tem vários Instagrams. Primeiro é RibasTV, que é o mesmo do canal, que é o que eu mais gero conteúdo, tá? É o que eu mais gero. Tem o Rafael Ribas, tá? Rafael Ribas77, é meu particular. Esse é menos utilizado, mas cada dia a mais eu também vou replicando lá. Se você gosta de beat tênis, tem o RibasBT, BT de beat tênis, tem também. Tem da minha empresa, Consult Flex. E vamos embora, ligando tudo aos fatos, beleza, galera? É RibasTV, mostra o que você quer ver. E hoje, um rolezão nesse sol lindo e maravilhoso, quase no outono, brasileiro, paulista. Baicona, tá ali, uma Cannondale. Vamos curtir esse sabadão, que eu vou gerar mais conteúdo pra vocês, beleza, galera? Obrigado, obrigado, editor. E aquele tradicional, vou até virar a câmera pra fazer direitinho assim, ó. Fui! E aí E aí E aí